É nova luz, vem de Jesus Cristo Todo amor, é nova luz, vem de Jesus Cristo Vai, vai, vai! Gente, sejam todos bem-vindos Nós estamos aqui muito felizes Sentindo a presença amiga dos benfeitores espirituais Nesse novo desenho do nosso programa Jesus cuidando de todos nós Porque nos sentimos tão amparados pela espiritualidade Nós estávamos ainda há pouco fazendo uma meditação Na qual nós buscamos um refúgio Não uma fuga, mas um refúgio dentro de nós Esse encontro sagrado com Deus, as energias divinas Que habitam em nós mesmos Essas energias curadoras de todos os males Habitam em nós E nós muitas vezes não damos acesso a elas Não permitimos que elas brotem e realizem Tudo o que Deus deseja de benefícios em nossa vida Mas nós que aqui nos encontramos Desejamos muito essa integração com Deus Sejam todos muito bem-vindos A esse espaço interdimensional De muito amor Olha, hoje estamos aqui com Luiz Romeu Bom dia, queridos amigos Sejam bem-vindos Aqui no Jesus cuidando de você Como sempre, uma alegria enorme Estar junto desse grupo tão amoroso Aqui É realmente uma sensação muito gostosa Estar aqui mesmo É muito boa Muito bom, né? Estamos com a nossa querida De Klair Bom dia, amigos Depois da meditação Está todo mundo assim Elevado Meio que flutuando Maravilhoso E vocês vão ver isso na meditação Muito bom, né? Bom dia pra vocês Daqui a pouquinho Vocês vão estar meditando com a gente Nós já fizemos esse exercício aqui antes Preparando o ambiente Preparando todo esse maquinário do plano espiritual Que necessita também das nossas energias mais materializadas Porque estamos na matéria Diferente das energias do perispírito Nos benfeitores espirituais Que já são energias em uma outra vibração De elevação, né? Então nós precisamos dar as mãos Para que toda essa aparelhagem comece a ser ativada E todos que no tempo e no espaço Estiverem conectados com esse programa Possam sentir a energia A luz, o amparo Todo esse carinho dos benfeitores espirituais Está conosco também a nossa querida Sônia Regina Oi, bom dia a todos Mais uma alegria, né? Mais um dia pra nós pensarmos E seguirmos caminhando junto Um beijo a todos Marcos Bom dia a todos Que a paz de Jesus esteja em nossos corações E mais um sábado onde nós nos reunimos, né? A família que está sempre buscando a luz Muito bom E a nossa Jeane, querida Bom dia, queridos amigos É uma grande alegria novamente estarmos aqui Nós já vamos daqui a pouco proceder A leitura do Evangelho de João Nós estamos fazendo a sequência Se vocês puderem reler Eu tenho certeza que vocês vão Além do entendimento da palavra Vocês vão sentir uma energia fantástica Porque o trabalho que nós estamos fazendo Já está ativando na consciência E na subconsciência de cada companheiro que participa Essa possibilidade de entrar mais profundamente Naquele ideal Naquela energia Naquela forma pensamento Criada por Jesus Para que nós pudéssemos ir construindo Ativando esse reino dos céus Que ele disse que não está ali ou acolá Mas que está dentro de nós Mas precisa de todo um trabalho Nós somos co-criadores de nós mesmos Então hoje eu vou pedir para o Marcos Proceder a leitura Desta parte tão significativa Do Evangelho de João Que é o capítulo oitavo Nós nunca lemos o capítulo todo Porque não temos tempo aqui no nosso programa Para fazer a leitura de todos os versículos Mas selecionamos sempre alguns Para servirem de motivação Afim de que nós possamos também realizar No nosso lugar de trabalho Ou no nosso lar Um momento de serviço espiritual Porque a paz que nós desejamos A alegria que desejamos A prosperidade que nós desejamos Não é algo que vai cair como uma trouxa na nossa cabeça É uma conquista Então nós precisamos realizar esse serviço espiritual Na nossa casa No nosso trabalho Nem que seja cinco minutos diários Ou dez minutos Mas precisamos integrar esse novo modelo existencial Na nossa vida E isso vai nos trazer toda a prosperidade Toda a saúde E toda a paz Que nós anelamos Vamos lá Marcos O capítulo 8 fala sobre a mulher adúltera Jesus porém foi para o monte das oliveiras De madrugada ele foi novamente para o templo Todo o povo vinha até ele E após sentar-se os ensinavam Os escribas e fariseus Conduzem uma mulher apanhada em adultério E a colocam de pé no meio Dizem a ele Mestre Esta mulher foi apanhada em flagrante Adulterando Na lei Nos ordenou Moisés Serem apedrejadas Tais mulheres Portanto Que dizes tu? Dizem o isto testando Para terem de que o acusar Jesus porém Curvando-se para baixo Escrevia na terra com o dedo Mas como continuava a interrogá-lo Desencurvou-se e lhes disse Quem dentre vós Estiver sem pecado Atire sobre ela a primeira pedra E inclinando-se novamente Escrevia na terra Os que tinham ouvido Saíam um por um Começando pelos mais velhos Ele foi deixado sozinho E a mulher estava no meio Desencurvando-se Jesus disse a ela Mulher? Onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela Ninguém, Senhor Disse Jesus Nem eu te condeno Vai E a partir de agora Não peques mais Eu acabei lendo o capítulo todo Que o trecho é pequeno Não, sim Esse é possível, né? Mas ele traz Muito material para se trabalhar É verdade E Relembrando o João Mesmo no seu capítulo 1 Ele fala que A lei veio por meio de Moisés Mas a graça e a verdade Veio por meio de Jesus Cristo E nós percebemos Nesse capítulo Essa verdade É Quando eu estava estudando Esse capítulo Eu comecei a refletir Na nossa vida Porque O ensinamento de Jesus Ele é muito atual E se nós começarmos A aplicar ele na nossa vida A gente vai perceber Como Muitos irmãos falam Que Jesus Ele permanece do nosso lado E nas minhas reflexões Eu comecei a pensar Como eu me portaria Se eu fosse Um desses fariseus Ou desses escribas Que está Acusando alguém Quando está em equívoco É Vamos trazer para o nosso dia a dia No nosso ambiente de trabalho Na nossa família Na nossa casa espírita Ou no nosso templo religioso Quantas e quantas vezes Nós nos portamos Como os fariseus E os escribas Com a desculpa De que estamos Seguindo o evangelho Mas na verdade A nossa intenção É outra Quantas e quantas vezes Nós nos portamos Como o adúltero E ela teve uma coisa Que nos chama a atenção Em momento algum Ela pediu clemência Ela assumiu A sua responsabilidade O seu equívoco Será que nós Quando cometemos equívocos Nós assumimos Ou ficamos criando Subterfúgios Desculpas Para fugir A nossa responsabilidade Então todos nós Temos esses momentos Em que somos escribas Ou fariseus Ou a mulher adúltera Mas precisamos Buscar aqueles momentos De como Jesus Se portou Porque a partir daí Nós começamos A nossa transformação Jesus com a sabedoria E experiência Que ele tinha Ele sabia Da intenção Daqueles religiosos Porque a mulher adúltera Foi apenas uma desculpa Porque na verdade Eles queriam testar Jesus Jesus sabia disso Por isso do silêncio E quando nós Começamos a refletir Na postura do Cristo A gente percebe Que se eles Realmente quisessem Estar defendendo A lei Eles trariam também O homem Porque a mulher Não cometeu adúltera Sozinho Pelo menos Tem que ter duas pessoas Então a intenção deles Não era seguir a lei E sim testar o Cristo Porque se ele dissesse Que era para Apedrejá-la Eles iriam Acusar o Cristo Porque onde estaria Toda a bondade Todo o amor Que ele pregava No momento que ele Manda apedrejar a mulher E se ele falasse Não ou não Apedreja Ele estaria indo De encontro Ou contra A lei de Moisés Quando Jesus Lá no evangelho Segundo o espiritismo Logo no início Ele fala Que eu não vim Destruir a lei E sim Fazer cumpri-la Mas cumpri-la Com amor Com justiça Esse é o papel Do Cristo Tanto é Que quando ele Começa a escrever Na terra Ali ele está colocando Todos os pecados Entre aspas Digamos assim Todos os equívocos Que aqueles religiosos Praticavam Jesus não falou nada Ele se recolheu E começou a escrever E cada um daqueles Que estavam lá Começaram a ver Que também eles eram Pecadores Que também eles Comitiam adultério No seu sentido amplo Da palavra E cada um Foi se recolhendo Então Jesus Era verdade Em pessoa E como diz Mahatma Gandhi Ele diz que a verdade É dura Como diamante Porém Ela é delicada Como a flor De pencegueiro Então naquele momento Jesus foi duro Com aqueles irmãos Que estavam No caminho equivocado E ao mesmo tempo Ele foi delicado Com a mulher Ele não Concordou Com o posicionamento Dela No entanto Ele viu Que era uma injustiça Que estava sendo praticada E depois O que ele fala com ela Vai não peques mais Mostrando Que essa É a justiça divina Porque ela é misericordiosa Ela tem Nos traz Todas as leis Na nossa consciência Nós temos O livre-arbítrio Nós temos A livre escolha Mas também Temos que ter Consciência Que estamos assumindo As responsabilidades Dos nossos atos E não precisamos De ninguém Para nos acusar Não precisamos Acusar ninguém Porque a nossa Própria consciência À medida que nós Vamos evoluindo Ela vai Nos cobrando Essa responsabilidade À medida que o espírito Ele vai adquirindo Mais discernimento Ele se coloca Nesse patamar De se redimir Diante da vida Diante dos equívocos Que ele cometeu Então esse capítulo É muito rico Eu vou parar por aqui Porque senão A gente vai ficar falando Aqui o tempo todo Porque ele tem Muito gostoso Tem muito material Para ser trabalhado Mas eu vou Parar por aqui É isso aí Soninha Fala para a gente A sua interpretação Agora estou pensando O que eu vou falar Ele já explicou Também Mas nós podemos pensar Para trazer para a nossa vida Esse exemplo de Jesus Porque quando ele para Se abaixa E começa a riscar o chão Na verdade ele também ali Está procurando pensar E quantas vezes as pessoas Vêm Nos fazem uma pergunta Até com essa intenção mesmo De nos desequilibrar Para que possamos reagir Às vezes com agressão Com violência Esperando isso de nós E nós não pensamos E aí jogamos Então isso é importante Quando chegar na nossa hora E que percebermos que Não estamos em condição De responder Parar e pensar Não precisamos ajoelhar Nem riscar o chão Mas nós podemos Muitas vezes até Parar para respirar Temos aprendido Que a respiração Nos acalma Então se alguém Vem e me faz Uma pergunta Eu não consigo Ou eu começo A me perturbar E a gente sente Porque a respiração Ela fica mais ofegante O coração acelera A gente tem sinais No corpo Precisamos parar Durante o dia Para prestar atenção Nesses sinais E aí quando pensamos nisso Nós podemos respirar E o nosso cérebro Vai ter tempo De procurar Uma melhor resposta Isso vai trazendo Mais segurança Na nossa vida E aí nós vamos Caminhando Então eu queria Pegar essa parte Essa questão De qual o exemplo Que podemos Qual o ensinamento Que podemos pegar Do exemplo de Jesus Porque a gente sabe Que Jesus Tudo que ele fez Tinha uma intenção De passar para nós Um ensinamento Para melhorar Nossa vida mesmo É verdade Fantástico Diane Interessante Soninha Quando eu comecei Também a estudar Esse capítulo Eu também me deparei Nesse momento Em que Jesus Se ajoelha Ao chão E eu fiquei Refletindo Como Jesus É sábio A todo instante Jesus nos ensina Até nos momentos Em que ele Não verbaliza Ele nos ensina E nesse momento Que a Soninha Relatou aqui Para a gente Que eu também Quando comecei a ler Me tocou muito Esse momento No momento Em que Jesus Silenciou Ele abaixou No chão E ele silenciou E eu fiquei pensando O que ele queria Nos dizer Com aquele silêncio Em muitos momentos De nossas vidas Queridos amigos E acredito que vocês Vão se identificar Comigo agora Nós Vivenciamos isso Às vezes Nós estamos lá No nosso trabalho Ou no nosso estudo E chega uma multidão Ao nosso redor Desejando nos falar De algo Nos tirar Daquela Concentração Daquele trabalho Do nosso equilíbrio Como a nossa querida Soninha falou E aí Qual deverá ser A nossa postura A gente Dá ouvidos A esses equívocos Equívocos A essas notícias Ruins Que nos chegam As palavras Malditas Ou a gente Silencia É importante Ouvir Sim Porque Jesus Ouviu Ele ouviu O que aquela multidão Estava falando Mas Muito mais Importante É o que a gente Reflete Sobre aquilo Que a gente Está ouvindo E o que a gente Repassa Adiante E naquele momento Que ele escreve No chão E aí Eu fiquei pensando Tem muito mais Coisa que ele Está querendo Nos dizer E eu fiquei Refletindo Eu falei Nossa Metaforicamente Se a gente Imaginar A terra A terra É um grande livro Para todos nós E nós Somos O autor Desse livro Nós somos Autores Da nossa própria História Da nossa vida Então Quando nós Estamos aqui Nesse grande Livro Que é É a nossa vida Que é A terra Jesus Nos dá Sempre A oportunidade De escrever Uma história E quando nós Estamos escrevendo Essa história Meus amigos Que caneta Que nós estamos Utilizando Nós estamos Utilizando A caneta Da nossa sombra Aquela caneta Escura Onde nós Grafamos Ali Frases Negras Ou nós Estamos Utilizando A caneta De luz Aquela caneta Brilhante Onde aquelas Letras Vão saindo Brilhantes Com uma Coloração Linda Que todos Gostam De olhar E que Passam Uma Sensação Boa Então Foi essa Reflexão Que eu fiz E eu gostaria De compartilhar Com vocês Agora Nesse Momento O que Cada um De nós Está Escrevendo Nesse Momento Nesse Livro Da Vida Que É A Terra Que História Que Nós Estamos Contando Que História Que Nós Estamos Criando Estamos No Momento De Luz Estamos No Momento De Sombra E Se Estamos No Momento De Sombra Utilizando A Caneta Que É O Nosso Coração Negra Será Que Temos Condições De Mudar E Aí Eu Fico Pensando Nos Autores Das Grandes Novelas Quando A Gente Assiste Uma Novela E A Gente Fica Vibrando Naquela História O Final Às Vezes É Totalmente Diferente Do Que A Gente Imaginava E O Mocinho Vira Vilão No Final O Vilão Pode Se Tornar Um Mocinho Assim É Nossa Vida Nos Equivocamos Lá No Passado Continuamos Nos Equivocando Poderemos Ainda Nos Equivocar Faz Parte Do Nosso Grau De Evolução Mas Nós Podemos Modificar Sempre Sempre Podemos Nos Modificar E Modificar A Nossa História Então Que A Partir De Hoje A Gente Tenha Um Pouco Mais De Consciência Naquilo Que Nós Estamos Escrevendo Que A Gente Possa Refletir Cada Dia É um Capítulo De Nossas Vidas Então A Cada Noite Nós Temos Condições De Antes De Dormir Fazer O Santo Agostinho Sempre Nos Pede Fazer Uma Reflexão Sobre O Nosso Dia O Que Nós Escrevemos Naquele Dia No Livro Da Vida Na Nossa Terra O Que Nós Escrevemos Quais Foram As Frases Quais Foram As Palavras E O Que A Gente Não Gostar Deus É Maravilhoso Ele Nos Dá Oportunidade De Um Novo Amanhecer Um Despertar Maravilhoso A Gente Reescrever A Gente Reconstruir A Nossa História Então Amigos Reconstrua Sua História Hoje Todas Aquelas Palavras Todas Aquelas Frases Que Estão Nesse Momento Nos Incomodando Tudo Aquilo Que Não Estamos Satisfeitos Em Nós Nós Temos A Caneta Nós Temos A Liberdade De Escolher Qual Caneta Utilizar Vamos Utilizar A Caneta Luminosa Do Nosso Coração Vamos Escrever Uma História Linda Eu Até Convido Vocês A Escrever Um Lindo Poema E Sei Que Nós Temos Condições Disso Vamos Escolher Um Lindo Poema Um Lindo Poema De Amor De Caridade E De Luz Vamos Escrever Esse Poema Juntos No Grande Livro Da Vida Onde Jesus Está Por Trás De Nós Nos Inspirando Vamos Abrir Esses Nossos Corações E Ouvir Essa Inspiração Como Um Grande Autor De Novela E Construir Um Lindo Poema De Amor Gente É muito Bom Ouvir Essas Considerações Que Trazem Um Pão Do Espírito Para Nossa Alma Essas Reflexões Vão Trabalhando Dentro De Nós Durante A Semana E Nós Começamos A Ver A Vida De Formas Diferentes Então Nós Estamos Trabalhando Aqui Na Área Da Consciência Desperta Quando A Gente Trabalha As Reflexões Quando A Gente Ouve Esses Ensinamentos E Reflete Sobre Fazendo A Visualização Terapêutica Nós Trabalhamos Com Outro Lado Do Cérebro Nós Trabalhamos As Emoções Que Muitas Vezes Nos Impedem De Assumir Aquelas Aquele Novo Roteiro Que A Gente Quer Escrever Na Nossa História Porque A Emoção Ali Acaba Borbulhando E Funcionando Como Um Limitante Da Nossa Mudança Então Nós Vamos Trabalhar Acabamos De A Questão Cognitiva Do Entendimento Do Envolvimento E Agora Eu Convido Vocês Para Trabalharmos Juntos A Questão Da Emoção E Logo Em Seguida Eu Vou Pedir Para Luiz Romeu Trazer Os Relatos Dos Companheiros E A Nossa D Também Falar Das Suas Percepções Aqui Espirituais No Nosso Programa Tá Bom Vamos Fazer Assim Hoje Yasmin A técnica Que tá Nos avisando Que a gente Está ao vivo Na Rádio Portal Da Luz Olha gente Eu quero mandar Um beijo No coração Da Dilene Do Luiz Da Rádio Portal Da Luz Obrigada Nossa Gratidão Nós Estarmos Juntos Em Mais Uma Mídia Para Que Nós Possamos Multiplicar Esse Momento De Amor No Qual Nós Trabalhamos O Entendimento Cognitivo Trabalhamos A Emoção E Construímos Os Nossos Laços Através Do Chat Olha Que Maravilha Gente Quanta Coisa A gente Faz Então Um Pouquinho Tempo Poucos Minutos Mas Muita Atividade Então Eu convido Você Agora Relaxar Para Que A Gente Possa Mergulhar Daqui A pouco Luz Romeu Vai Ter Tempo Suficiente Para Falar Pode Sim Uma Que É Especial Todo Mundo Vai Vibrar Aqui Luz Romeu Não Está Aguentando Não Deixar Luz Romeu Falar É Que Hoje Eu Sou Metade Ou Metade Ara Então É Isso Aí Luz Romeu Eu Quero Só Destacar Aqui A Mensagem Da Nossa Du Irmã Da Cris Oh Meu Deus Du Clé Uma Companheira Querida Da Nossa Casa Está No Rio Grande Sul Não É Isso Lajeado Rio Grande Sul Que Ela Botou Aqui Bom Dia As Minha Todos Do Programa Muito Bom Começar O Sábado Em sintonia Com Vocês Gratidão Eterna A Esta Casa E Os Irmãos Queridos Muita Paz Para Todos Ducléia Olha Você Está Aqui No Nosso Coração Que Coisa Boa Um Beijão Querida Quer falar Mais Um Eu Fala Já Que Você Já Foi Lujomeu Então Tá Bom Vamos Luz Fala Lujomeu Fala Luiz Vamos Lá Nádia Briene De Niterói Amanda Rodrigues De Niterói Budi Marques São José Do Rio Preto Luiz Gerbasi Jaboticabal Rio Grande Do Sul Cris Dias Aqui Denise Curitiba Edson Varginhas Minas Gerais Maria Bernase A nossa amiga Italiana Que Está em Nunca Lá Na Itália Anabella Monteiro Portugal Rosane Cruz Lira Que Ela diz Que é Irmã Gêmea Da Rosângela Cruz Lira Isso Aí Duas Queridas Que Estiveram Aqui Semana Passada Que Um Beijão Minhas Flores Cláudia Cardoso De Santana Do Paraíso Minas Gerais Marcos Júnior Aqui Do Rio Cátia Souza Da Argentina Alaide Ferreira Aqui De Mesquita Silvia Lourenço De Capinas São Paulo Ed Mota De Cachoeira Do Rio Grande Sul Suelin Ruim De Marília São Paulo E Jennifer Silva Praia Grande São Paulo Gente Eu não sei Se Para Para Você Ajude Você Não Precisa Pagar Nada É Só Se Inscrever E Explica Isso Para Seus Amigos Também Olha Só Se Inscreve E Aí Você Vai Estar Ajudando E Não Vai Precisa Pagar Nada 0800 Sem Problema Algum É Olha Só Então Tá Bom Acho Que Foi Bom Você Falar Antes Né Porque Senão Ia Ficar Naquela Emoção Não Ia Nem Conseguir Gente Luiz Romeu Não Ia Conseguir Relaxar Meditar Então Vamos Trocar Esse Momento Programa Você Fala Antes Da Meditação Semblante Mais Tranquilo É Isso Aí Gente Graças A Deus Né Então Considere Vence assim Dentro Dessa Família Essa Família Nova Luz Essa Família Que está Envolvendo A nossa Querida Rádio Portal Da Luz Também De Lene Luiz Estamos Juntinhos A Nossa Família Que envolve Esses Companheiros Queridos Da Rede Amigo Espírita Estamos Unidos Muitos Também Estão Assistindo Estão Conos Desde A Rádio Rio De Janeiro Que Também Está Durante A Semana Olha Coisa Boa Gente É Muita Mídia Muito Amor E É Assim Que A Gente Vai Levando Esse Amor E Hoje Eu Convido Você Para Um Momento Muito Especial Gente Eu Vou Até Tirar O Óculos Olha Olha Só Nós Temos Um Refúgio Dentro De Nós Esse Refúgio Até Jesus Utilizava Nos Momentos Que Ele Ia Para O Deserto Nos Momentos Que Ele Se Abaixava No Caso Que Ele Se Abaixou Para Atrair Atenção E Fazer Aquele Estacato Aquele Mergulho Aquele Trabalho Que Ele Precisava Fazer Com Cada Um Daqueles Indivíduos Que Estava Lindo Esse É O Momento Que Nós Precisamos Ter Na Nossa Vida Cinco Minutos No Máximo Dez Nós Podemos Fazer Esse Mergulho Dentro Do Refúgio Não É Fuga Nós Não Estamos Propondo Fuga Da Vida Mas Nós Estamos Propondo Que Nós Mergulhemos Em Nós Na Busca De Deus Porque Porque Como Falávamos Antes De Começar O Programa Deus É Inteiro Em Tudo O Criador A Nossa Mãezinha Amada Nosso Paizinho Divino Ele É O Criador De Todas As Coisas E Ele Reside Em Nós Também É A Inteligência Divina Que Faz Com Que Nosso Coração Bata Nós Somos Nós Nós Nem Nos Damos Conta Muitas Vezes Que Temos Um Coração Se Não Fosse A Ciência Nós Nem Saberíamos Que Temos Um Coração É Ele Que Faz Com Que Nosso Fígado Produza As Enzimas Necessárias Para O Processo Digestivo Enzimas Diferentes Se Eu Como Chocolate Vai Ser Um Tipo De Enzima Se Eu Bebo Um Suco É Outra Enzima Essa Inteligência Integral Dos Múltiplos Processos Que Mantém Nosso Organismo Em Mas Não É Só No Nosso Corpo Ele Trabalha Na Nossa Vida Trabalha No Nosso Psiquismo Nas Nossas Emoções No Nosso Processo Evolutivo Atraindo As Situações Necessárias Para Que Nós Possamos Resgatar O Passado Na Construção Do Futuro De Luz Eu Convido Você Nesse Momento A Entrar Em Comunhão Ainda Mais Estreita A Trazer Para Sua Consciência Desperta Essa Relação Íntima Que Já Existe Entre Você E Deus Esse Deus Imanente É Chamado Por alguns De Selva De Eu Superior De Inconsciente Divino Seja Qual For O Nome Você Pode Utilizar O Nome De Mãezinha Querida De Paizinho Amado Como Você Desejar Esse Contato Íntimo É Só Seu Entre Você E Deus E É Simples Quando Você Estiver Sozinho Em Sua Casa Inicie Com Uma Leitura Do Evangelho De Uma Obra Bonita Que Te Incite A Comunhão Divina Depois Faça Uma Oração Nós Aqui No Programa Já Fizemos Uma Leitura Edificante Já Fizemos A Nossa Prece Agora Eu Peço A Você Que Faça Aquelas Respirações Profundas Aquela Respiração Que Você Infla O Abdômen Quando Inspira E Depois O Tórax E Logo Em Seguida Você Retrai O Abdômen E Depois O Peio Hoje Faça Ainda Melhor Ao Inspirar Pelo Abdômen Conte De Um A Três Depois Pelo Tórax Conte De Um A Três Novamente E Ao Inspirar Ao Contrair O Abdômen Conte Novamente De Um A Três E Ao Contrair O Tórax Conte De Um A Três Vamos Lá Comigo Vamos Vou Fazer Com Você No Com Inspirando Pelo Abdômen Um Dois Três Pelo Peito Um Dois Três Contraindo O Abdômen Um Dois Três Contraindo O Peito Um Dois Três Vamos De novo Um Dois Três Um Dois Três Contraindo Um Dois Três O peito Um Dois Três Faça Sozinho Sozinho Agora Muito Bem Todas As Células Que Compõem O Seu Organismo Físico Estão Entrando Agora Em Estado De Paz Elas São Diminutas Consciências Em Formação Sob O Comando Da Sua Mente Relaxe Solte A Musculatura Em Torno Dos Ó Da Ponto Todo Rojo Relaxe Os Ombro Os Braços Serenamente Relaxe O Abdomen As Pernas Os Pés Nada Temer Nada Fazer Além De Acalmar O Seu Corpo E O Seu Corpo Assim Paz A Sua Mente Se Acalma Isso E Você E você Pode Agora Até Falar Com Deus Em Você Eu Posso Pedir Ao Seu Céu Ao Seu Eu Superior Ao Seu Inconsciente Divino Com Todo Respeito Com Toda Reverência Que Envia Você Um Sinal Que Faça Você Perceber Que Conseguimos Estabelecer Um Contato Você Pode Até Sentir Um Leve Formigamento Em Alguma Parte Do Seu Corpo Ou Esquentar De Alguma Parte Ou Alguma Parte Se Esfria Pode Ser Que Você Não Sinta Nada Em Fisiológicos Mas Você Sinta Uma Paz Um Relaxamento Uma Tranquilidade Eu Posso Até Falar Para Que Você Peça Seja Você Ao Seu Inconsciente Divino Que Estabeleça Um Contato Que Demonstre A Você Que Você Conseguiu Alcançar Com Seu Desejo É Você Pode Alcançar Esse Contato Mais Objetivo Com Deus Com A Sua Mãezinha Divina Com Seu Paizinho Da Eternidade Peça Isso Que Você Consiga De Alguma Forma Identificar Bem Objetivamente Que Você Conseguiu De Forma Objetiva Contactar O Seu Céu O Seu Eu Superior O Seu Inconceito Divino A Consciência Cósmica Em Você Você É Um Refúgio Da Sua Amor Porque Deus Habita Em Você E Ele Realmente É Esse Refúgio Você Pode Buscar Deus Em Você E Nele Reforçar Nas Preocupações Diárias E Nele Refazer As Suas Energias E Nele Obter A Pura Para Quais Quais Situações Podem Ser Situações De Saúde Física Pode Ser A Cura De Alguma Situação Financeira De Algum Problema No Trabalho A Cura De Alguma Dependência Emocional A Cura De Alguma Relação Com Alguém Vale Agora Com Ele Ou Se Você Quiser Sentir Seu Pai Celestial Como Uma Mãezinha Que Vida Faça Como Você Desejar Vale É O Seu Momento Índio É O Refúgio Da Sua Alma É Você De Volta Para Casa Agora Veja A Situação Totalmente Resolvida Crie Uma Imagem Mental Que Não Precisa De Muita Definição Mas Se Veja Belo Belo Saudável Se Veja Abraçando A pessoa Com A qual Você Tem A Dificuldade Ou A Situação Que Precisa Ser Superada Totalmente Resolvida Veja A Situação Resolvida E Acredite Que Espiritualmente A Nível Da Ideação O Que Você Quer Já Foi Dado A Você Aceite A Solução Porque Ela Já Existe Já Foi Dada Pelo Seu Eu Superior Por Deus Agora Agradeça É Muito Importante Esse Momento Agradeça A Deus Porque Tudo Já Foi Resolvido Agradeça Deus Porque Você É Absolutamente Saudável Agradeça Deus Porque Todos Os Desafios Já Foram Superados Realmente Foram Aceite Acredite Deus Já Agiu Agradeça A Mãezinha Querida Por Ter Dado Vida A Você Por Ter Lhe Dado Pensamento Contínuo Por Ter Lhe Dado Direito De Escolhas No Livre Arbítrio Agradeça Deus Porque Você Respira Porque Você Está Aqui Pela Sua Vida Agradeça Deus Pai Mãe Sagrada Nós Te Agradecemos Te Reverenciamos Obrigada Mãe Divina Pelo Nosso Planeta Escola Que É A Terra Obrigada Obrigada Pela Nossa Vida Sadia E Feliz Obrigada Porque Todas As Situações Já Foram Resolvidas Em Teu Seio De Amor Obrigada Porque O Nosso Planeta Neste Momento Recebe Todas As Bênçãos Da Vida Do Progresso E Da Paz Obrigada Porque Toda Família Humana Neste Momento Recebe O Pão Da Vida Recebe O Pão Do Amor E A Água Da Alegria Gratidão Mãezinha Gratidão Pazinha Para Você Voltar Siga O Mesmo Caminho Que Conduziu Você Até Aí Basta Você Fazer Uma Inspiração Profunda Novamente Protegidamente Saudavelmente Serenamente Você Retorna Você Está De Volta Seja Bem Vindo Bem Vinda Ao Reino Dos Sios Agora Eu Vou Botar O Óptico Para Ver Essas Essas Expressões Aqui Esses Amigos Queridos Como Foi Foi Mais Profundo Agora Né Não Foi Ah Então Eu Convido Você A Entrar Novamente No Site Da TV Nova Voz Na 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 Amigo Espírita Enfim No Youtube E Ouvir Essa Meditação De Novo Vai Ser Muito Bom Porque Quanto Mais Você Ouve Mais Profunda Ela Fica E Revoluções Acontecem Aqui Dentro De De Nós Nossa Trazer Em Virtude Das Experiências Pretéritas Lá De Trás Ele Faz Isso A Nível Inconsciente Você Vai Estar Curando Curando Situações Que Você Nem Imagina Mas A Gente Tem Esse Poder É O Poder Do Amor Dentro De Nós Bem Vamos Lá Luiz Romeu Luiz Romeu Já Está Com A Língua Fervilhando Vamos Lá Luiz Romeu Estão Aqui Com A Gente A Iara Limuche Barbacena Minas Gerais Luciana Da Conte Da Inglaterra E Ela Iara Luciana Meninas E Ela Diz Que Vendo Lá Ela Sente Uma Alegria Enorme Se Sente Aqui No Sofá Hoje Até As Min Veio Para o Sofá Não É Olha Sofá É Muito Bom Mas Olha As Cadeiras Também São Confortáveis Né gente Jaqueline Chagas Chagas Do Guarujá Está Aqui Conosco E Os Amigos Muito Muito Emocionados Vibrando Aqui Com A Meditação Com A Explanação Dos Colégios De Hoje Foi Muito Profunda Bastante Profunda Lindo A fala Dos nossos Companheiros Que Refletiram Conosco Sobre o Evangelho Foi Maravilhosa Né Muito Tocante Eu fiquei Aqui Me deliciando É Isso Aí Agora Nós Vamos Pedir Para Nossa D Que Ficou Em silêncio O Tempo Todo Para Treinar Paciência Conta Para Nós Reparte Não É A toa Que Eu fiquei Em silêncio Houve Uma Inspiração Muito Grande Da leitura Nosso Trio Ternura As palavras Todas De Vocês Uma Inspiração Muito Grande E Não Foi A toa Também Foi Uma Inspiração Do Romero Falar Antes Porque Houve Uma Preparação Muito Grande Do Cenário Aqui E No Cenário De Cada Irmão Que Estava Participando Nesse Momento Antes Eram Os Técnicos Espirituais Que Ajudando Nossos Queridos Encarnados Lá Dentro E Quando Nós Começou a Falar Da Meditação Que Luiz Começou a Falar Das Pessoas Que Estavam Participando Houve Uma Mudança Radical Aqui Ali Na Frente Formou-se Uma Abóboda Uma Concha Acústica E Em cima Uma Abóboda Uma Coisa Maravilhosa De E Derramou Sobre Nós E Cada Lar Que Participou Nesse Instante Cada Um Que Ouvi Mesmo Depois Dessa Meditação Vai Receber Umas Pétalas De Flores Uma Chuva De Pétalas De Flores Que Caiu Sobre Nós E Sobre Todos Vocês Durante A Meditação Então Houve Uma Chuva No Planeta De Pétalas De Flor De Seren Cerejeiras Então Um Tom De Rosa Maravilhoso Que A Gente Vê Um Vídeo Lá Do Japão Vê A Época Das Flores De Cerejeiras As As Ruas Forradas De Flores E É Isso Que Eu Vi Aqui Essa Chuva De Flores De Cerejeiras Em Cima De Todos Nós Olha Gente Ontem Nós Estávamos Fazendo O Preparo Do Programa Que Como Sempre Falo Nós Pelos Nossos Programas Antes Então Nós Estávamos Em Oração E Teve Um Quadro De Evidência Belíssimo Também Com Relação As Flores De Cerejeiras Samurais Equipes De Samurais Então São Tantas Equipes Do Plano Espiritual Temos Aqui Junto A Nós Equipes De Franciscanos Equipes De Irmãs Clarissas Equipes Da Aqui Conosco Trabalhando Os Cátaros Os Cátaros Aqui Equipes Representando Os Cátaros Aqui Presentes Nós Temos Pretos Velhos Em Virtude De Toda Cultura Brasileira De Toda Essa Questão Da Escravidão Nós Temos E São Espíritos Numinosíssimos E A Maior Parte Dessa Equipe De Pretos Velhos Que Gosta De Se Apresentar Como Pretos Velhos Eles Eram Franciscanos Reencarnados No Brasil Para Dar Suporte Para Ajudar Aquele Movimento Da Escravidão No Brasil Olha Que Coisa Mais Linda Então Nós Temos Também Os Caboclos Os Índios Se Representando Aqui É Uma Emoção Imensa Vermos Tanto Amor Reunido Nesse Momento Tão Espiritual Que Nós Estamos Tendo E Já Estamos Finalizando Né Gente Acabando Temos Poucos Minutos Eu Vou Passar A Palavra Para Que Os Nossos Companheiros Possam Se Despedir Viu A Jeane Estou Muito Emocionada Amigos É Maravilhoso Nós Estarmos Aqui É Maravilhoso Compartilharmos Com Vocês Todas Essas Energias Eu Ainda Estou Um Pouco Emocionada Que Estava Chorando Porque A Gente Sente Né Tanta Energia E a Gente Sente O Amor Desses Amigos Espirituais Assim Aqui Ao Nosso Redor Não Deixem De Compartilhar Esse Vídeo É Tão Importante Nós Compartilharmos Amor E Esse Programa É Um Programa De Amor A Gente Percebe Essa Energia Vindo De Cada Companheiro Aqui Que Trabalha Na Parte Material Mas Principalmente Desses Amigos Espirituais Que Quem Tem Essa Evidência Consegue Perceber A Dedicação E O Amor Com Que Eles Trabalham Aqui Conosco Então Queridos Amigos Compartilhem Esse Vídeo Distribua Essa Essência Do Amor A Todos Aqueles Que Cruzarem Os Caminhos De Vocês Aos Amigos Aos Familiares Estejam Conosco Todos Os Sábados Eu Sei Que As Vezes É Difícil A Gente Parar Um Pouquinho Mas Mesmo Que Não Consiga Assistir Ao Vídeo Ao Vivo Assista Depois O Vídeo Mas Compartilhem Distribua Esse Banquete Divino Que A Espiritualidade Nos Está Oferecendo A Cada Sábado Pela Manhã Um Grande Abraço Para Vocês Cheinho 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 De Amor Marcos Bom Realmente Muita Emoção No Dia De Hoje E Conforme Jânia Estava Falando Sobre Nós Escrevermos Uma História Em Nossa Vida Tudo Que Nós Vivenciamos No Externo Na Verdade É Um Ensaio Para Que Possamos Construir Interiormente Que 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 É O Maior Trabalho Que Nós Temos Pela Frente É Nosso Objetivo Ao Reencarnarmos É Fazer Essa Construção Interior Então Que Jesus Nos Abençoe Que Possamos Ter Um Final De Semana Repleto De Paz Repleto De Harmonia Esperamos Vocês Sábado Que Vem Às 10 Horas Da Manhã Roninha Eu gostaria De pedir A vocês Para Durante Essa Semana Continuar Com Esse Exercício Fazendo A leitura Fazendo A oração E Buscando Essa Paz Porque Esse Trabalho Que Começa No Sábado Ele Permanece Por Toda Semana E É Importante Porque A Cada Semana Que Passa Cada Vez Que Vocês Fizerem Isso Que Nós Fazemos Também Vai Ficando Mais Fácil Essa Comunicação E É Uma Comunicação Muito Interessante Porque É Mais Ou Menos Como Acontece Aqui Comigo Com a Gente Aqui Eu Estou Falando Com Vocês E Não Estou Vendo Vocês Mas Eu Sinto Vocês Eu Sei Que Vocês Estão Aí Do Outro Lado E Quero Muito Que Vocês Continuem Como Eles Não Porque Isso É Bom Para A Gente Mas Isso É Bom Para Vocês Isso É Bom Para O Mundo Enquanto O Mundo Não Se Unir Enquanto Todos Nós Habitantes Deste Planeta Nos Tivermos Unidos Por Pensamento Por Oração Pelo Desejo De Mudança Pelo Desejo De Melhoria Pelo Amor Do Cristo Nós Vamos Sentir Ainda Essa Angustia Que De Vez Em Quando Aparece No Coração Então Vamos Tratar Do Nosso Coração Tratando Também Do Coração Do Outro Até Sábado Que Vem Até Sábado Gente Olha só Aqui O Ternura Mesmo Meus Amigos Nós Vamos Falar Tchau Para Todo Mundo Vamos Lá Gente Nós Temos Uma Fala Que Nós Gostamos De Falar Aqui Vamos Quiserem Vir Vamos Todo Mundo Em Pé Vamos Eu Acho Que A Câmera Vai Ter Que Ser Ajustada Daniele Vamos Ajustar As Câmeras Vamos Lá Vamos Lá Vamos Todo Mundo De Vão Dada Vem Não Tem Que Ter Medo Não Gente Mamãe Vem Vem Dilma Olha só Gente Ricardo Vai Ajustar Ricardo Eu deixo Meu Primo Meu Irmão Ricardo Enlouquecido O Diretor Da TV Nova Luz Porque Agora Nós Mudamos César Daniele Venham Para Cá Olha Vocês Estão Conhecendo Aqui Toda A Equipe De Trabalho Todos Olha Quanta Gente Não Parece Né Gente Mas Quanta Gente Eu Não Sei Se Vocês Estão Aparecendo Aí Ricardo O Pessoal Está Aparecendo César Anne Só Mais Um Pouquinho Vamos Lá Mais Um Pouquinho Olha Gente Olha Vocês Estão Vendo Só Nós Que Aparecemos Aqui Meia dúzia Né Mas Olha Quanta Gente Trabalhando Intensamente Tem O Pessoal Que Trabalha Na Técnica Tem O Pessoal Que Dá Sustentação Energética Tem O Pessoal Que Dá Sustentação Espiritual E Agora Vocês Estão Tendo A Oportunidade De Conhecer Ah Olha Só Isso Mais Jovens Vamos lá Vamos lá O César Está nos Orientando Eduardo Um Pouquinho Mais Como é Que É A Paz Fica A Pachada O amor Nos Una E A Luz Nos Protege Isso Mesmo Vamos Lá Olha Só Nós Vamos Combinar Né Que O Amor Nos Una E A Luz Nos Proteja A Gente Adora Falar Isso Virou Assim Uma Fonte Uma Conexão Com a Espiritualidade Né Que Tem A Ver Com a Nossa Família Nova Luz Né Que O Amor Nos Una E A Luz Nos Proteja Nós Vamos Contar De Um A Três E Todo Mundo Vai Falar E Eu Peço Que Você Que Está Nos Ouvindo Fale Com A Com Amor Nos Una E A Luz Nos Proteja Tá Bom Dá Para Todo Mundo Vê Ricardo Então Vem Para Cá Ricardo Vamos Ele Não Quer Todo Mundo Envergonhando Então Temos Ainda O Pessoal Da Técnica Temos O César Pérez O Ricardo Daniele Que Estão Ali E O Edson A Daniele Já Apareceu Em Fazer Que O Amor Nos Una E A Luz Nos Proteja Tá Você Daí Vem Com A Gente 1 2 3 Que O Amor Nos Una E A Luz Nos Proteja Um Beijo Para Todos Uma Boa Semana Tchau Vem Vem Jesus Cristo